A definição clássica de hipertireoidismo é que essa é a condição que, na verdade, ela é a síndrome resultante do excesso de hormônios tireoidianos na circulação. Olha só que interessante, é a síndrome resultante do excesso de hormônios tireoidianos na circulação. Aí eu te pergunto o seguinte, como é que a gente dá diagnóstico dessa síndrome? Bom, então o que acontece? Como é que a gente dá diagnóstico de hipertireoidismo? A gente dá diagnóstico através das usagens hormonais tireoidianas, né? A gente vai encontrar no hipertireoidismo um TSH suprimido e um T4 livre aumentado, né? Essa vai ser a principal característica do hipertireoidismo.